Ah, está a gravar? Ok! Olá meus queridos amigos, eu hoje venho partilhar convosco uma experiência que eu tive com a Moleuka Sabem quando vocês andam de avião e quando estamos a aterrar começamos a sentir aquela pressão nos ouvidos, começa a doer os ouvidos e comigo já aconteceu algumas vezes mas pronto, desta vez lembrei-me que tinha uma Moleuka comigo e o que eu fiz? Comecei a colocar a Moleuka à volta do ouvido porque normalmente é o que é bom para as otites só sei que ao chegar cá abaixo acho que ele começou-me a doer forte muito fortemente ao chegar a casa ao chegar cá abaixo quando aterrou senti comecei a sentir a aliviar então quando saí do avião já não tinha dor pronto por isso é que é mais uma história fantástica os olhos essenciais do Terra estão-me sempre a surpreender e pronto, era isto que eu queria partilhar convosco até ao próximo vídeo mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão tchau até ao próximo vídeo tchau 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 tchau